Olá você! Seja muito bem-vindo, amado ouvinte! Você sofre com anemia e quer ficar livre dos seus sintomas? Alguém da sua família ou um amigo sofre com este problema? Veja neste vídeo duas receitas naturais de suco que vão lhe ajudar a eliminar este problema. Eu sou o Bruno Souza e desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. Os sintomas da anemia incluem cansaço fácil e frequente, falta de disposição e pele pálida, dor de cabeça, irritabilidade, pernas inquietas durante a noite, baixa produtividade no trabalho, pouca força muscular, vontade de comer barro, terra, papelão, sabão e argila. Se você se identificou com algum desses sintomas, então os dois sucos a seguir podem te ajudar. Veja a receita. Suco de couve com maracujá Ingredientes 4 folhas de couve 3 maracujás Limão Água Açúcar mascavo Modo de preparo Pique a couve e coloque no liquidificador junto com o maracujá, água e algumas gotas de limão. Adoce com açúcar mascavo a gosto. Suco número 2 Suco verde Ingredientes 2 folhas de brócolis 2 hastes de couve-flor 1 copo de água de coco Melado ou açúcar mascavo a gosto. Modo de preparo Bater tudo no liquidificador, coar e tomar. Se você gostou, clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo. наomaticación O 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 Tchau.